Oiê! Eu sou a professora Letícia Góes e este é o canal Português com Letícia. Então se você ainda não conhece e caiu de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve no nosso canal, ative aí o sininho para não perder nadinha. E hoje é um vídeo muito especial para a gente, porque é o nosso primeiro vídeo sobre o Enem e o Enem 2019. Então é um vídeo para te motivar, para te ajudar a organizar o seu plano de estudos e para fazer com que você, quando chegar lá em novembro, arrase na redação do Enem. A gente está pretendendo gravar aqui, ao longo deste ano, vários vídeos para te orientar direitinho como fazer a redação nota mil do Enem. E nesse vídeo, além de te falar o que você precisa saber para começar, para escrever bem uma redação, começando do zero, ah, não sei nada, professora, além de te falar tudo aí que você precisa saber, no final do vídeo eu vou te contar uma novidade que eu espero que você goste. Então fique aí até o final. Bom, e para fazer planejamento, a gente precisa trabalhar ali com datas, informações precisas. Em relação, aí pensando nisso, como a gente ainda não tem o edital do Enem 2019, a gente sabe poucas coisas sobre o Enem 2019. O que a gente pode pensar? Em relação ao ano passado, Enem 2018, vamos pensar nas datas aí. Foi dia 21 de março a publicação do edital do Enem. E o que é o edital? O edital é uma cartilha do estudante, é onde tem todas as informações que o candidato precisa para realizar a prova. As informações como a data, as orientações, o que pode, o que não pode fazer, os conteúdos, as áreas do conhecimento, que prova tem cada dia, essas coisas todas. Todas as informações de inscrição, isenção de taxa, tem tudo no edital. O aluno, ele já sai muito na frente quando ele lê o edital. E onde é que sai esse edital? Vou deixar aqui para você, sai no site do Enem, enem.inep.gov.br. É nesse site que você vai acompanhar aí todas as informações de que você precisa para já sair na frente de muitos outros candidatos. Então, pensando nisso, que o ano passado, o edital saiu em março, e aí as inscrições foram em maio, né, de 7 a 18 de maio, e as provas foram realizadas nos dias 4 e 11 de novembro, a gente vai pensar nessas datas do ano passado, que esse ano deve ser mais ou menos nas mesmas datas, ou pelo menos nos mesmos meses, para fazer, para traçar o planejamento do Enem esse ano, para quando chegar no dia da prova, você já está escrevendo uma redação no nível muito acima do que você escreve hoje. Bom, a palavra é planejamento. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, que é o vídeo como passei em 3 universidades públicas sem cursinho, eu vou deixar ele aqui na descrição para você. Nesse vídeo eu já falei que o planejamento é muito importante. Se você quer estudar, quer passar em uma determinada prova, quer passar em um concurso, quer passar em um vestibular, ou quer ir muito bem no Enem, você precisa estabelecer um planejamento. Então, isso não quer dizer que você vai chegar lá na segunda metade de outubro e vai falar assim, bom, agora eu vou começar a estudar. Não vai dar muito certo, né, gente? Pode ser que dê certo? Pode ser que dê certo. Mas é possível, é provável, que se você começar agora, você tem muito mais chances, né? Então, o que eu estabeleci aqui para você? Que se a gente pensar assim, desde a segunda metade de março, que é depois do carnaval, né, esse ano vai e o carnaval está meio tarde, se você começar a produzir seus textos depois do carnaval, vai para o carnaval, aproveita o carnaval, depois volta focado no Enem, é, da semana seguinte ao carnaval até a última semana de outubro, você tem aí, é, 34 semanas aproximadamente, se eu fiz direitinho as contas. E se você tem 34 semanas, vamos pensar que você pode escrever uma redação por semana. Escrevendo uma redação por semana até a última semana de outubro, até antes do Enem, você vai ter escrito 34 redações. Ao longo dessas 34 redações, você vai aperfeiçoando. Escrever é muito importante para que você saiba escrever bem, você precisa treinar. E aí, eu já falei isso nesse mesmo vídeo que eu citei agora há pouco, que às vezes o aluno pensa assim, ah, mas eu vou ler, eu vou ler, eu leio muito jornal, eu sei de todas as notícias, eu estou muito por dentro das atualidades, eu vou arrasar na redação. Mas aí, o aluno não está habituado à escrita, ele não está acostumado a escrever e tal. Ele pode, pode chegar no dia da redação, cair um assunto sobre o qual ele sabe muita coisa, mas ele não consegue articular as ideias, porque ele não se acostumou a articular as ideias, ele não está acostumado com a escrita. Então, isso pode adiantar saber, né, sobre o assunto, pode adiantar muito pouco para ele. Por isso, é tão importante que você treine para a redação do Enem escrevendo, né? É importante ler? Claro que é importante ler. É importante saber as atualidades? É muito importante saber as atualidades. Mas você precisa também treinar a escrita. Então, o que eu coloquei aqui para você? Por que é tão importante treinar? Porque, a partir do treino, você vai aperfeiçoando a sua escrita. Você pode ser que já escreva bem, mas vai escrever melhor. Ou pode ser que escreva muito mal, mas você vai melhorar, você vai aumentar o seu nível de escrita por meio do treino, né? Você vai ampliando o vocabulário, está ali escrevendo, querendo ou não, você vai pensar assim, hum, será que eu posso usar uma outra palavra? Aí você vai conhecendo mais palavras. Se você está treinando em casa, né, gente? Você pode consultar o dicionário, vai consultar o Google, é muito melhor. E aí você vai adquirindo vocabulário e na hora da prova você já tem esse vocabulário. Não vai tirar do além, né, gente? Vai tirar da sua cabecinha, dos seus conhecimentos. Também você vai ampliar o seu repertório sociocultural. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ter mais informações sobre fatos, sobre conceitos, sobre as diversas áreas do conhecimento. Isso é muito importante para você colocar na sua redação do Enem. Você precisa citar, né, citar autores, citar fatos, desenvolver conceitos, colocar ali conceitos e suas definições. Então, isso você vai adquirindo. É uma bagagem, né, gente? Uma bagagem. O conhecimento, ele não é adquirido do dia para a noite. Você vai adquirindo ao longo da vida, né? Vai chegar no dia do Enem e você vai ser ótimo, um sábio, intelectual, que sabe tudo. De jeito nenhum. Isso a gente vai fazendo ao longo da vida inteira. Aí tem a vida inteira, até a velhice para ir adquirindo o repertório sociocultural. Entretanto, se você nunca tem contato com os conhecimentos, com os fatos, as informações, você não vai progredir, né? Ou vai progredir de maneira mais lenta. E, por fim, é tão importante treinar a escrita porque você vai melhorar a sua argumentação, o seu poder de argumentação. Você vai perceber que... Você vai começar a selecionar melhor os argumentos. Você vai perceber que alguns argumentos são melhores do que os outros ou que alguns argumentos eles se encaixam melhor na vertente, né? Da sua tese, do seu ponto de vista em como você escolheu argumentar. Que caminho você está dando ali pro seu texto. Então, você vai aprendendo a argumentar melhor. tudo isso é só através da escrita, gente. E aluno gosta de falar uma coisa. Aluno gosta de falar assim, ai, professora, eu não tenho dó, eu não tô inspirada. Às vezes eu passo a redação pros meus alunos, os alunos falam assim, ai, mas hoje eu não tô inspirada. Gente, não é inspiração. Não é redação, é treino. Aluno acha que é dó. Coloca desculpa em tudo, né? Coloca desculpa na inspiração, coloca desculpa, sei lá, não dormiu direito. Gente, não tem desculpa. Redação é treino. Vai escrever. Você aprende a escrever escrevendo. Não é que um dia a gente vai acordar e falar, ai, hoje eu tô inspirada. Você pode ter dias de inspiração, né? De repente, você tá aí inventando uma história mirabolante na sua cabeça. mas não é sobre história mirabolante que trata o Enem. O Enem, por que que é treinando e não é inspiração que você aprende a escrever? Porque você precisa saber a estrutura do texto, selecionar os argumentos, colocar lá e já era. E saber escrever, saber conectar as ideias. Não é nada de inspiração, gente. É treino, técnica e que você vai aprender no canal Português com Letícia. Bom, e aqui eu coloquei os tópicos do que é importante você saber pra começar a escrever uma redação do zero. Então, ai, não sei nada, sou péssima em escrever, nunca escrevi uma redação na minha vida, ou tudo que eu escrevo sai um lixo, é horrível. Então, como é que você tem que fazer? Vai desistir? Óbvio que não vai desistir, né? A gente tá muito cedo pra desistir. Você é muito jovem ainda. Então, a gente vai escrever, treinar e melhorar essa redação aí pra tirar uma nota muito próxima à nota mil do Enem. Vamos lá. O que que você precisa saber? compreender o tema proposto. Isso é uma coisa que acontece muito. O aluno lê lá a frase temática, não entende, escreve qualquer coisa. E aí, ele pode escrever qualquer coisa boa, né? Ele escreveu um negócio bom, mas ele só tangenciou o tema. Ou pior, ele escreveu sobre outra coisa. Ele achou que o tema fosse outra coisa. Zero a redação, gente. Então, é muito importante que ele consiga compreender o tema proposto. Nós vamos fazer uma aula aqui no canal Português com Letícia só ensinando como é que o aluno vai fazer pra entender o tema. Vou ensinar uma técnica ótima. Então, fica ligado nos próximos vídeos, hein, gente? E aí, o aluno precisa saber também dominar a estrutura do texto dissertativo argumentativo, ou seja, o que é uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, como o aluno vai fazer essas três partes do texto, dominar a modalidade formal da língua portuguesa, ou seja, escrever sem erros. Por que erros? Entre aspas, gente, porque a gente sabe que erro está sempre relacionado ao contexto de comunicação. Então, o Enem, ele exige que o aluno escreva na modalidade formal da língua portuguesa, ou seja, escreva de acordo com a norma padrão, de acordo com o que trazem as gramáticas, os dicionários. Então, o aluno precisa se familiarizar aí com a modalidade formal da língua portuguesa, ou seja, com uma ortografia correta, com estrutura impecável, e isso a gente também vai aprender aqui no canal. Além disso, saber utilizar os elementos coesivos, aquelas palavras e expressões que conectam as orações ou conectam ideias, parágrafos, etc. O aluno que não utiliza esses elementos coesivos dentro de cada parágrafo ou entre um parágrafo e outro, ele já perde um montão de ponto. Então, você precisa saber também utilizar esses elementos coesivos e, por fim, elaborar uma proposta de intervenção com cinco elementos válidos. Que é isso? Proposta de intervenção, elementos válidos. Vai ter um vídeo também só sobre proposta de intervenção, mas eu te adianto, né, que pelo menos até o ano passado, o ano passado especificamente, a redação, a correção da redação do Enem, dessa proposta de intervenção na competência 5, ela precisava, ela pedia, exigia que o aluno colocasse cinco coisas importantes na sua proposta de intervenção. Que era o agente, né, quem vai resolver o problema, a ação, o que essa pessoa vai fazer, né, o que esse órgão, sei lá, vai fazer para resolver o problema, o meio, como vai resolver, o efeito, qual a consequência disso, e o detalhamento. Essa é a proposta de intervenção. Então, o tema te dá um problema e você precisa apresentar uma proposta para resolver esse problema. é muito importante a proposta de intervenção na redação do Enem. Então, tudo isso vai ter aqui no canal Português com Letícia. A gente vai gravando vídeos ao longo do ano para que você chegue no dia da redação e arrase. Bom, e agora chegou o momento de eu te contar a novidade. A novidade do Português com Letícia é que a gente vai lançar um site de correção de redação. Eu não falei para você que é importante você escrever uma redação por semana, pelo menos, para chegar até novembro e estar escrevendo muito bem? Falei. Muito bem. Mas aí, a gente pode assistir as aulas e escrever uma redação por semana, mas às vezes a gente não tem quem vai ler aquela redação e vai dar um retorno. Porque você está escrevendo, 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 mas você não sabe onde você está errando, o que você precisa melhorar. Então, qual é o intuito desse site de correção de redação? É que você escreva a sua redação e eu, euzinha, pessoalmente, corrijo a sua redação falando qual nota você tiraria, qual nível você está em cada uma das competências. É uma correção direcionada para a redação do Enem. E aí, você tendo o retorno da sua redação, você consegue ir melhorando ao longo do ano. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, o site ainda não está no ar. Mas, você pode ficar ligadinho aí no nosso Instagram, arroba português com Letícia. E aí, lá, a gente vai postando as novidades. O dia que o site for ao ar, a gente vai postar e vai contar para você. Mas, se você estiver muito ansioso e quiser já saber como vai funcionar isso, pode mandar um e-mail para a gente que é portuguesescomletícia arroba gmail.com E aí, a gente responde aí a sua dúvida. Bom, então, nesse vídeo, eu te contei o que você precisa saber sobre a redação do Enem, o que você precisa, como você precisa se organizar, como você pode se organizar de março, mais ou menos, até outubro. E te contei a grande novidade, que é o nosso site de correção de redações. Eu espero com isso, com os nossos vídeos que nós vamos disponibilizar gratuitamente e com o site de correção de redação, eu espero que a gente ajude muita gente. Um beijo. Espero que você tenha gostado da novidade. Deixa aí nos comentários o que você achou. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.